Gente, olha só, nós vamos falando agora sobre uma mãe que está vivendo um drama, viu? A dona Elísia Nunes, ela está à procura do filho que saiu de Três Lagoas para trabalhar em uma cidade em Minas Gerais e infelizmente ele está desaparecido há 35 dias. Eu conversei com ela e ela relatou o drama em que está vivendo. O nome dele é Pedro Nunes Barbosa, ele tem 45 anos. Então, ele saiu daqui para trabalhar em Montes Verdes, Minas Gerais e no meio do caminho ele me ligou, falou que estava bem. À noite ele tornou-me ligar, mãe, eu estou aqui de boa esperando a janta para nós jantar, mãe. Amanhã nós vamos fazer uma entrevista e eu tenho certeza que eu vou passar. Aí eu falei assim, meu filho, dá todo o seu potencial, você é capaz. Tá bom, mãe, só continuo orando. E foi a última vez que eu falei com meu filho. E eles falam que o homem fez um churrasco para ele lá, né, e nesse churrasco diz que ele não bebeu. E de repente diz que ele deu dois ataques de epilepsia, coisa que ele nunca teve visto na vida. E não levaram meu filho no médico. Diz que só deitou ele no chão e ele dormiu. E quando acordou, as pessoas que falaram, eu vou falar com a minha mãe e vou comprar um cigarro. Mas deixou o celular, eles falam o tempo todo o celular dele com o senhor da cama, o documento dele também. E o documento do meu filho não estava em cima da cama, só estava o celular e as roupas dele. Eu fui lá na polícia militar. A polícia não fez nada, só falou assim que quem podia fazer era a polícia civil. E lá não tem polícia civil. Tem polícia civil em Camanducá e só atende duas horas da tarde. Eu falei, moço, mas não é impossível, você não pode fazer nada por mim. E ele falou, não, dona, aqui é assim mesmo. Lá a polícia fecha 11 horas, abre 2 horas e fecha 4 horas. Sábado e domingo não trabalha. E aí eu fiquei 4 horas na porta da delegacia para mim conversar com alguém lá. E eles falaram que não podiam fazer nada. Eu falei, eu falei assim, moço, então o senhor me fala o que eu tenho que fazer. Aí a senhora vai em Camanducá e faz um boletim de ocorrência. Eu fiz o boletim de ocorrência e numa quinta-feira eu fiz o boletim de ocorrência. Ele falou assim, eu te ligo hoje mesmo e não ligou nunca mais. Aí na segunda-feira eu fui de novo, cheguei lá, voltei lá na delegacia. Falei, moço, você me ajuda já, meu filho. Já vai fazer 30 dias então que ele saiu. 30 dias. 30 dias, 35 dias, né? 35 dias que ele saiu de Três Lagoas para ir trabalhar nessa cidade de Minas Gerais. É, na cidade de Minas Gerais. Na impressão chamada Ebenezes Imobiliário Empreendimento. E lá tinha uns 22 homens trabalhando. Aí a polícia só foi lá, me deu a bolsa do meu filho, pegou as pertences dele, eu peguei e me embora. E não fizeram mais nada pelo meu filho. O encarregado falou para mim assim, que eles não têm responsabilidade. Que a partir das 19 horas, se um peão está no local e sai, eles não têm responsabilidade. Que ele é maior de idade, que ele é vacinado e como que vai achar um velho e vai sair. Ele não conhece ninguém lá. E tem quantos anos? Ele tem 45 anos. Ele foi com outras pessoas de Três Lagoas ou sozinho? Foi com outras pessoas de Três Lagoas, foram umas 14 pessoas, só que eu não sei quem que é. E esse que está na briga ali é da São João. Mas eu não sei o nome dele, nem sei onde eles moram. Tá, porque inclusive vocês tiveram acesso a algumas imagens do local, de algumas pessoas inclusive brigando. Entre elas tinha pessoas aqui de Três Lagoas. Tinha tudo aqui de Três Lagoas. E aquela briga lá foi quatro dias depois que meu filho tinha desaparecido. Aí eles falaram, eu perguntei, moço, mas teve briga no alojamento no dia que ele chegou? Todo mundo fala por uma boca, só que não. Não teve briga, ele não bebeu, deu esse ataque, deu epilepsia, não socorreram meu filho. E disse que levantou, falou que ia comprar um cigarro e subiu a serra. Essa serra lá é muito alta, muito alta mesmo a serra de lá, sabe? Subiu e nunca mais apareceu meu filho. E ele mentindo pra mim, o Claudio, mentindo o tempo todo. Falou pra mim assim, Dona Elisa, a senhora fica, desculpa, a senhora fica tranquila que já tem a polícia, corpo de bombeiro, helicóptero, tudo procurando seu filho e tem uns 15 homens na mata procurando. Eu fiquei mais tranquila, sabe? Mas, pura mentira, filha. Eles não registraram, nem boletim de ocorrência, eles não registraram contra o meu filho. Só ligou na delegacia, perguntou se não tinha entrado um rapaz sem documento e falaram que não. Então, eles não fizeram nada. Depois que eu registrei três boletim de ocorrência, porque ele lá foi registrar um boletim de ocorrência, mas não foram na delegacia, registrou por telefone. Eles não foram lá, entendeu? E a minha revolta é porque eles não fizeram nada pelo meu filho. Eu preciso achar meu filho, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu só tenho ele. Então, se alguém souber do paradeiro do Pedro Nunes Barbosa, entre em contato com a Dona Elisa, que está aí desesperada. Nesses dois telefones, esse telefone de baixo é o Mastrângelo, é o que mora lá em Montes Verdes. Ele está me ajudando mais do que a polícia. Ele faz trilha, ele faz... Se você quiser ligar para ele, pode ligar. Para ele, que é uma pessoa maravilhosa. Ele está me ajudando a procurar meu filho lá, mas a polícia não. O telefone, então, da Dona Elisa é o 998-430-344. E desse rapaz lá da cidade de Montes Verdes é o 35-DDD-98845-4176. Dona Elisa, vamos torcer para que encontre seu filho, tá bom? Muito obrigada, obrigada mesmo, viu? Que Deus ajude, que alguém ache meu filho. É só o que eu peço, que agradeço a vocês de coração. Desculpa, eu estou chorando aqui. Eu não aguento, é... Eu não estou comendo, eu não estou dormindo, eu estou desesperada pelo meu filho. Eu não sei mais o que fazer. Amém.